E aí galera, aqui é o Ted, tô eu aqui de esqueleto Halloween galera, Halloween, entendeu ó, vamos curtir um pouquinho do Halloween, jogando o que? O bebê de amarelo, versão Halloween, já gravei tá, Baby in Yellow, talvez vocês reconheçam só pelo nome em inglês, Baby in Yellow, gravei dois episódios, agora tem essa versão aqui de Halloween e ainda dublada mano, ou legendada, legendada é a palavra, noite um, a babá É hora de dormir, a criança, é isso que você acha? É isso que você acha babá, você acha que você vai dormir? Então vai achando que você vai dormir Infelizmente é aqueles típicos jogos que é ultra wide, né, não consigo centralizar aqui pra vocês, então se aparecer alguma, se aparecer algumas informações no canto, eu abro a tela aqui pra vocês, o editor da Azul, vambora, clica aqui pra começar O que que ele quer? Olha ele aí, olha a casa mano, toda de Halloween, eu vim, oi bebê, tudo bem, eu vim aqui ó, pra te homenagear, olha o jeito que eu vim ó, você gosta de esqueleto? Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Olha o jeito que ele tá me olhando, acho que ele não tá gostando muito, não sei se ele gostou muito, você não gostou da maquiagem não? Ah, vá vá meu, fiz com muito carinho, tá bom? Não precisa ficar com esse medo aí não, que seu olhão esbugalhado Para de graça, que que ela quer ali ó, alimente o bebê, pegue a mamadeira na geladeira, então vambora, fica aí, fica aí, entalha a abóbora, boa Meu Deus do céu, com poder da mente ó, é o Marcelo esse aqui, ô Marcelo, que saudade que eu tava de você mano, vou fazer o seguinte, pra deixar o bebê assustador é isso Eu não quero que ele fica me olhando desse jeito não, pronto, putz, bem que ficou pior né, tira Pera aí mano, coloca ele aqui de novo, tira esse negócio, meu Deus, esse bebê tá muito diabólico agora, mais do que antes Fica aí então, enquanto eu vou ver as decorações aqui, legal, então tá, na TV tá passando o que? Belíssimo jornal, laranja, liberta a alma, uma alma presa pelo bebê amarelo foi libertada, tem seis pela casa aqui, demorou O que mais? Eu continuo sem reflexo, eu sou uma alma vagando por aqui, opa, mais uma alma libertada, graças a Deus, vai pro céu Dei a descarga Bom, então ele quer que eu pegue a mamadeira né, vai? Vai morrer com claustrofobia esse moleque, já já mano Ok, é, mamadeira, abriu o forno, como é que tá? Eu lembro que a gente tentou matar ele mano, aqui no forno Deu merda no último episódio, Cristo é maior do que todos Só desenho nada a ver, ok, então vamos pegar a mamadeira Geladeira farta, ainda bem que aqui, filho, a gente não passa, não passa vontade de nada né, fala aí pra galera Por favor, se você tem amor, a sua vida me ajude Ok, agora leve o bebê até o fraudário, já tá cagando muito, é assim ó Tomou por aqui, cargou por aqui, na hora, instantâneo, então vou pegar ele Nossa, mas que fedor hein, caramba Nicolas, Jesus amado, fica aqui então ó Eita, agora pega a fra... Começou Não dava aí até agora? Por que que foi embora? Você quer ficar com um cocô na bunda? Não quer que troca? Ele tá lá ó, de novo Ele se... Oh, tá aqui sentado meu Deus do céu Ô Nicolas, sai daí Nicolas, você vai deixar um rastro de bosta na casa Volta lá, aqui, e eu vou, eu sei que você tá chorando, mas espera aí, eu vou pegar a fralda Já era pra gente ter acabado né, mas você resolveu teletransportar, tá vendo? Você que enrola as coisas, perfeito Agora, leve o bebê pra cama Vamos embora dormir? Vamos embora dormir? Eu queria tirar essa abóbora aí, mas eu acho que ficou presa, mano Desculpa, filhote Às vezes o pai faz as coisas e não pensa muito nas consequências Desculpa, então Vamos dormir Dorme com ela, se tiver faltando energia, você chora Respiração, você chora, tá? Fica aí no berço Eu vou libertar uma alma aqui dentro do seu quarto Olha o barulho, olha o barulho, olha a merda de barulho Caixa de brinquedos bloqueado, liberte mais três almas Caramba, o que que tem nessa caixa de brinquedo aqui, mano? Trilho do trem Filho, então não dá pra tirar mesmo, né? O negócio da cara dele Vamos só apagar a luz e você vai ficar aí Eu não sei se ele tá com sono Ele tá com o olho muito aberto pra tá com sono agora, mas beleza Feche a porta Espere os pais Assista a TV no sofá Ah, eu não sou o pai dele, não Eu sou a babá O babá Eu sou o babá dele Demorou então, mano Então vamos dar uma assistida na TV Enquanto os pais do demônio não chegam Tá aí Belíssimo Conteúdo pra assistir, mano Nossa Esse daqui entretém que é uma beleza Melhor do que meus vídeos Ó, olha lá Acalme o bebê Pera aí, Nicolas Que eu acabei de te deixar ir, hein Não era pra você tá acordado já Você que acendeu a luz Coloca o bebê na cama de novo Cadê, mano É a mesma coisinha, né, mano Mesma coisinha dos outros episódios Só que agora com uma abóbora na cabeça Onde é que cê tá, criança maldita? É assim que eu falo com ele Mas é com amor Ele sabe que é com amor, né, não? Então vou pegar você aqui E a gente vai correndo até o seu quarto Pra você não sair desse cacete Tchau Boa É isso Fechei a porta Assista Cês ouviram o barulho? Cês ouviram esse barulho? Nicolas Não é pra você dormir? Aí Parou, tá lá Para de ficar abrindo a porta Para Para Pronto Parou Ok Vamos assistir uma TVzinha Consigo abrir isso daqui? Não Tem que libertar mais três almas também Agora Ok Vamos assistir uma Ana Maria Braga aqui Com tranquilidade e calma Ih, peguei no sono Noite 2 A criança rindo Falou assim Olha, olha Não é engraçado? E eu falo Eu te disse pra não fazer isso Meu Deus E o que que vai fazer? O que que ele vai fazer? Fale pra ele não fazer Ele vai fazer o que? Pelo menos Ele tá sem abóbora na cabeça Beleza Agora ele consegue respirar melhor Mano, acho que ele tava chorando Ele tava faltando um pouco de ar na traqueia aqui Pegue a mamadeira na geladeira Mas E essa chave aqui, mano Deixa eu pegar a mamadeira Espero que a chave não caia Não dá pra pegar as duas coisas ao mesmo tempo Peguei a mamadeira Ai Fechou Trancou Apagou tudo Ligue a luz Ok Quem é que tá fazendo ele? Não é ele Tipo, por que que vai ser ele, né? É só um bebezinho inofensivo Cara, isso aqui é porque o patrão não paga a conta de água Energia O que que eu falei? Água Toma Aí Meu Deus Engoliu o plástico, meu pai amado Leve o bebê até o fraudário Vai Olha a cara dele Se você tiver um filho desse Que quando você dá mamadeira ele te olha desse jeito Tenta doar Ah, vou doar meu filho Doa Porque não dá, mano Essa cara aqui não é de pessoa boa Que tem Jesus no coração Jamais Jamais Pegue uma fralda nova E ele já não vai tá mais aqui Olha lá Sabia Aí Aí Olha lá A brincadeira Olha a brincadeira dele Opa Meu Deus do céu Entrei no quarto do patrão E da patroa também Talismãs e seus usos no cuidado infantil Tá aí Essa criança é desse jeito mesmo, né mano Só com bagulhos místicos Pera aí Antes disso Deixa eu ver se não tem nenhuma Opa aqui Mais uma alminha Definição ultra baixa Desbloqueado Tá bom Vamos lá Agora tá aqui Vamos tirar esse xixizão Cocôzão Diarreia aí Leve o bebê pra cama Caraca, mas já? Nem brinquei com ele Lá vem Nicolas, então Só pra você Não ficar Chorando de besta Tá aí, ó Aboborinha na cabeça, tá? Vamos fazer uma cesta então De três pontos Deixa eu ver Meu Deus do céu Meu Deus Calma aí Aqui Aí moleque Aí moleque Sai Ficou entalado com essa Cabeçona dele Beleza Desliga a luz É isso Tchau, Nicolas Até amanhã Durma com os anjos Tá bom? Vamos lá Dar uma relaxada agora E esperar, né mano Essa família que não chega nunca Pra onde eles foram, meu Deus do céu Não aguento mais cuidar dessa criança Tô tendo alucinação Acabei de ver uma fralda andando Sozinho, mano Voando Noite três Boa noite Bons sonhos Eu lhe mostraria os meus sonhos Eu quero ver seus sonhos não, viu Não tô muito afim Não quero não Mas ele vai mostrar Ixi Já começa com ele Fora daqui Assista a TV no sofá Pera aí, Nicolas Já vou Suba e acalme o bebê Tá pedindo aqui agora Oh, meu Deus Não consigo ter um segundinho de paz Tô indo Tô indo O que que o senhorito quer? O que que cê quer? Caraca Que boquinha, hein Vamos lá Acalmei o bebê Agora Desliga as luzes Feche a porta Tchau, Nicolas Agora, por favor Eu só queria um pouquinho de paz, tá? É só Feed me Mesma coisa Mesma coisa dos outros episódios, mano Dos outros jogos Feed me Me alimente Abre forno Não tem mais nenhuma alma aqui Pra eu libertar, não, mano Tô a fim de libertar umas almas Tô a fim Oh Oh Ele vai me trancar aqui, mano Ele vai me trancar aqui Quer ver? Ó 3, 2, 1 Tô até olhando pra trás Pra ver se ele já não veio me trancar nessa merda Não trancou Beleza Tem alma pra libertar? Não Então vamos Só foi eu correr que ele já veio apagar tudo Abre a porta da geladeira gigante Uma geladeira que parece uma dispensa Mudou a casa Que que é isso, mano? O que que eles querem? Eu tô no hotel aqui agora Abre a porta Aonde é isso? Ah É a parte de fora do apartamento Que eu nunca tinha visto, mano Vamos lá Alimente o bebê Alimentei Pronto Olha a carinha dele Olha a carinha dele De menino mais bonitinho Agora vamos Vamos trocar? Vamos trocar Esse cocôzão que você fez aqui Mais uma vez Pela quarta vez Pegue uma fralda nova Na hora que eu virar ele já não vai ficar mais Se não fosse tão previsível Eu até assustaria, né? Não, carequinha Né? Não, carequinha Tem que escapar dele? Pegue o talismã dos pais no andar de cima Calma aí Sai daqui, satã Vai pra lá Bebê do mal Bebê do mal Exorcize o bebê Nossa senhora parecida Leve o bebê pra cama Desculpa, Nicolas Eu não queria, tipo Ficar, né? Desse jeito com você Queria sim Me dá de novo o talismã lá Não, fica aí Fica aí que eu vou pegar o talismã Tá voando esse caceta, mano Acalme o bebê Acalme o bebê Como é que eu vou acalmar o bebê? Sendo que eu não tenho nada aqui, mano Nenhum negócio imbenzido Uma água benta Uma hóstia Mas vamos Vamos ver o que que vai dar Olha o jeito que já tá Nicolas, já falei que não pode ficar voando É sério Você vai se machucar desse jeito Olha lá Quer ver que vai se machucar agora? Onde ele vai? Você abriu um rombo no teto, moleque Boa noite Boa noite É isso que aconteceu Eu não consegui liberar uma porta E não consegui liberar duas almas também, mano Eu não sei se isso é só depois da atualização Ou se eu simplesmente não me toquei Deixei passar algumas coisas Mas essa foi a história do Nicolas no Halloween Agora deixa eu ir tomar um banho E tchau 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 E aí